salve família firmeza mais um vídeo zambos amigo vídeo de hoje é o seguinte vai ser jogando com todas as skins do jogo em detalhe tá que eu só gravei vídeo nem joguei com todas as skins em detalhe hoje vamos mover todas as skins com detalhe né dá um rolê mais tranquilo na atualização né aí vamos entrar aqui com o primeiro vamos começar pela ordem vamos começar pela ordem aqui ó vamos começar pela opala vamos aqui em prévio jogar só você tá aí na descrição e tá adquirindo aqui na atualização do rabi clássico tá atualização top aí ó vamos ver aqui o apalão mano o palão aí ó o palão tá cheque mágica ela dá um bug da pintura ainda e não tá conseguindo e pintar os carros você comenta aqui cara se você tá conseguindo utilizar os carros novo tá se você conseguiu desbloquear os carros novo ou não deu certo comenta aí tá a mano não consegui desbloquear meus carros aqui ó vamos fazer um vídeo explicando vocês né que desbloqueia os carros morou vou utilizar o leitinho policial aqui ó aí ó atenção no pleito polícia mano que top né entre aqui vamos dar um rolê pela cidade aqui ó esquecer tudo tanto barulho de martelo aí vamos fazer o que dá para não gravar assim mesmo né pai esquecer tudo ó dá um giro um giro por aqui ó vamos dar um giro com o palão o palão da polícia aí por dentro ó a primeira pessoa é a atualização saiu top né o opa 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 só esperar o correção dos bugs é assim que arrumar os bug tem eu trago para vocês os vídeos também tá quando sair a novidade inscreva no canal mano para buscar 250 mil inscritos tá próximo já dessa forcinha para mim deixa também o like no vídeo morou se for novo no canal e se inscreva agora eu não tem som também o giroflex não consegue consegue desligar mas tá sem som giroflex ó como é que entra aqui no bairro entra aqui no balcão é o bairro e esse bar aqui ou não consegue entrar muito pra dentro de ele não é real e ó e o baque é edição limitada né limitado o acesso né acesso limitado você tem que comprar acesso né temos que comprar acesso do bairro aí aí tá osso né e vamos pegar por aqui vai ser um primeiro vídeo de polícia tava sem primeiro vídeo de polícia com todas viatura morou é uma coisa que eu vou levar tudo aqui passar ali no bairro do seu zé tudo certo né tudo certo não vai ligar por aqui ó e dá uma ronda de uma patrulha aqui top né e averiguar as coisas mas que tá o movimento e averiguar tudo né a obrigação com atenção né bora para o próximo para o próximo mesmo para o próximo aqui e deixa eu ver como vai ser o próximo próximo é o fusca o próximo é o fusca agora a patrulha de fusca mas amigo patrulha de fusca é utilizar o meu personagem né vai ser uma patrulha no torneio agora vamos fazer uma patrulha à noite aqui ó e aí é o fuscão vamos só pegar um modelo diferente de farda aqui ó vamos trocar a farda ó o fusqueiro aí ó é patrulha de fusca para esquecer tudo né mano patrulha de fusca vou utilizar esse aqui ó essa aqui é isso a roupa aqui e joga à noite e pronto mano patrulha no torneira liga o farol do fusquinha e aí ó vamos para a patrulha de noite né patrulhazinha noturna meu filho aquela averiguada top e não ajusta a suspensão do fusca tá alto mano e tá pegando os carros tá tá enganchando no meio fio ó ó a patrulha azeira aí ó no torneira que fala hein ou ou vamos entrar por aqui ó vamos averiguar aqui nesse beco mano tem que averiguar tudo com detalhe velho se não entrar no beco aqui né entrar aqui no beco e perguntar as coisas ó é a pai a verificar aqui certinho verificar os comércio né tudo certo um fosquinho aqui meu filho a patrulha com fosquinha aqui tem que ser uma patrulha bem averiguada né vamos subir essa casa aqui ó sem ficar alguma verificar o meliante fazendo porra usando porcaria aqui né vamos ver se tá aqui mesmo vamos ver se ele tá aqui para encontrar a fúria do cleito né vamos subir aqui ó o cleito averiguar tudo certinho ó e a de deus meliante nossa tá aqui ó a região caiu no bar é tudo certo né botar por aqui ó ó e rapaz aí ó entra no fosco tudo certo por aqui né sempre tentando trazer a segurança para os moradores na segurança e paz morador tentando trazer em primeira mão rapaz com fosquinha bom vamos sair daqui vamos ver com muito o morto né então tem que estar esperto na patrulha aqui meus amigos a patrulha aqui não para né vamos dar patrulha para o lado do posto de combustível à noite aqui tem que estar com a atenção mais redobrada né pai se não meliante invadir aqui o roubo cidade pequena né pai tem que estar sempre averiguando com com atenção mesmo bem redobrada né tendo ao bar da mesa né atenção redobrada é isso mesmo pegar nessa essa parte aqui ó é tudo certo vamos agora com a Kombi vamos dar patrulha com a com boda agora a patrulha com a com boda de dia né de dia ou pela tarde nossa eu não sei tem que correr isso aqui mano que é chato né o carro tá altão vai tá enganchando na negócio do mapa é uma passa aqui no posto eu acho que eu fosca combustível né tem que ter aí a segurança aqui para o cidadão e da cidade né pai é tudo certo na cidade tudo iluminado né rapaz aqui reina né rapaz uma loja aberta hora dessa e veriga tudo certinho é tudo na paz né vamos pegar aqui tá outra roupa que vamos para a patrulha agora com a Kombi tá patrulha agora vai ser de com a boda vamos utilizar outra skin aqui ó o papão utilizar essa verde aí ó agora vamos com ela né ela a Kombi cadê a Kombi aqui seleciona aqui ó espera carregar vamos escolher um modo de pelo menos na tarde não sei para fazer uma patrulha de Kombi aqui ó ó a cama e o nosso e o modo diferente aí é que é extremamente de noite tá então nesse modo aqui é o que meio que o modo tarde né mas é um modo tarde bem diferenciada só mais deixar de dia aí aí ó a nossa acaba com as vistas do cara isso aqui mano você é doido as vistas chega dói vem a noite extrema né e não olhe na noite extrema aí ó o ano aqui tá extremo mesmo em bem de noite não mesmo que eu sou aqui ó as duas da manhã né ou então é zero hora aí olha aí ó eu vou botar de dia de dia de dia de dia fazer eu não sou fã dos efeitos não deixa de dia mesmo vai fazer uma patrulha Zinha de dia com a Kombi bosa aí ó e esse foi o primeiro vídeo de polícia né a gente necessita do mapa maior no jogo mano é falta né questão de 40 segundos você dá um rolê no mapa do jogo completo né bom então pode ser que sei lá dois mil e 23 você pode investir no mapa diferente e para colocar no jogo né uma para top o mapa exclusivo e aí ó tá vendo eu dei um rolê no mapa completo aí eu vou entrar por aqui ó ó e tem um gato preso em cima da árvore né vou resgatar um gato aqui ó e tem um gato preso em cima da árvore para resgatar aqui o gato o policial agora resgatar gato em cima de árvore né pai e aqui na operação todo jeito rapaz e salvando os animais né e essa árvore que ficou ruim para subir né ela parece hein e parece que ficou mais ruim para subir na árvore vem e não sei deixar o gato lá em cima não conseguimos resgatar o gato não falha na missão né falha na missão vamos pegar por aqui ó a cor em bota primeira pessoa da Kombi ó e os carros foi reformulado manda diferente da interna tá aí o painel na versão antiga a Kombi o volante da Kombi do Fusca dos outros todos os carros foi reformulado né então tudo diferente ó é a Kombi Zinha do presídio né opa opa queria que essa Kombi mano o Fusca fosse por Reb né lá por Reb para versão também online né do carro rebaixado online seria da hora e vai fazer um vídeo a real na Kombi com Fusca né jogar 10 jogador ali na Kombi aí vai ser doido fazer um vídeo de polícia muito afirrado velho e por aqui ó e puxadão de feio de mão nossa e agora vamos dar um rolê a paisana agora vamos dar um rolê a paisana desenmaiou a patrulha com as três viaturas né tudo certo com a Opala Fusca e por último a Coimboza aí ó o Coimboza era a Sebi City né uma coisa que eu não curti muito mano que o Sebi tirou a estragégua tá ligado você não consegue mais pegar a estragégua de dois carros é não sei porque tirou se tardeu algum bug ou ele vai colocar para pegar mais carros não sei vamos ver o que o Sebi vai falar sobre isso depois né do sistema de pegar dois carros e a Silverado Cleitinho agora sairá do batalhão né tá de boa tá de de descanso só vai trabalhar agora amanhã então só aproveitar sua Silveradona né para ele dar um top tava contando com isso mano fazer uma Blitz com Fusca velho para cair com a Silverado ah o cara não colocou o sistema de pegar dois carros né ô meu Deus aí é ossada